Bom dia, e hoje o livro que iremos ler é o livro do profeta Amós, dos capítulos 1 e 9, que é o livro inteiro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, para que possamos escutar as palavras do profeta Amós e sermos tocadas com o Teu Santo Espírito, que nós perceberemos, estamos terminando quase o Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento, na vinda de Jesus, que nós entendamos a importância de termos a Tua Palavra em nossas vidas, essa Palavra que nos cura, nos liberta e nos dá perseverança no dia a dia. Amém. Capítulo 1. Oráculos de Amós, que foi um dos pastores de Tecua, revelações que recebeu acerca de Israel no tempo de Osías, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do tremor da terra. Ele disse, O Senhor fugirá de Sião, trovejará de Jerusalém, os prados dos pastores estarão de luto, o cume do Carmelo secará. Julgamento dos pagãos e de Israel. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Damasco, não mudarei meu decreto, porque esmagaram Galaade com grades de ferro, porém fogo a casa de Azael, e este fogo devorará os palácios de Ben-Hadade. Quebrarei os ferrores de Damasco, exterminarei os habitantes do Var da Injustiça, e o que tem na mão o cetro em casa do prazer. É, o povo da Síria, e o povo da Síria será deportado para Kir, diz o Senhor. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Gaza, não mudarei meu decreto, porque deportaram a multidão de exilados, para entregá-los a Idon. Porei fogo aos muros de Gaza, e este fogo devorará os seus palácios. Exterminarei os habitantes de Azoto, e o que tem na mão o cetro em Escalon. Voltarei minha mão contra Acarom, para aniquilar o resto dos filisteus, diz o Senhor Javé. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Tiro, não mudarei meu decreto, porque entregaram a multidão de cativos a Idon, e não se lembraram do pacto fraterno. Porei fogo aos muros de Tiro, para que este fogo devore os seus palácios. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Idon, não mudarei meu decreto, porque persegui o sermão com a espada, abafando toda a compaixão, e porque sua cólera não cessa de despedaçar, e persiste em guardar perpetuamente rancor. Porei fogo em Temã, o qual devorará os palácios de Bósora. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime dos Amonitas, não mudarei meu decreto, porque rasgaram os ventos das mulheres grávidas de Galaade, a fim de dilatar suas fronteiras. Porei fogo aos muros de Rabá, para que devore seus palácios. Em meio aos gritos de guerra, no dia da batalha, no meio do tubilhão, no dia da tempestade, seu rei irá para o exílio com seus chefes, diz o Senhor. Capítulo 2. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Moab, não mudarei meu decreto, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Porei fogo a Moab, e ele consumirá os palácios de Cariote. No tumulto, perecerá Moab, entre gritos de guerra e sons de trombeta. Exterminarei o seu juiz, e farei perecer com ele todos os seus chefes, diz o Senhor. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Judá, não mudarei meu decreto, porque desprezaram a lei do Senhor, e não observaram seus mandamentos, e porque se deixaram transviar por seus falsos deuses, que já seus pais tinham honrado. Porei fogo a Judá, e ele devorará os palácios de Jerusalém. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quadro por crime de Israel, não mudarei meu decreto, porque vende o justo por dinheiro, e o pobre por um par de sandálias, porque esmago no pó da terra a cabeça do pobre, e transio os pequenos, porque o filho e o pai dormem com a mesma jovem, o que é uma profanação de seu santo nome, porque se estende ao pé de cada altar, sob as vestes recebidas em penhor, e bebe no templo de seu Deus o vinho dos que foram multados. E, todavia, fui eu que exterminei diante dele os amorreus, cuja estatura se igualava dos cedros, e que eram fortes como os carvalhos, destruí seus frutos de cima e suas riquezas de baixo. Fui eu que vos tirei do Egito, e vos conduzi através do deserto durante quarenta anos, para vos dar a posse da terra dos amorreus. Suscitei profetas dentre os vossos filhos, e nazarenos dentre os vossos jovens. Não é assim, filhos de Israel? Oráculo do Senhor. Mas vós fizestes beber vinhos nazarenos, e proibiste-os aos profetas que profetizassem. Pois bem, eis que vou fazer-vos ranger como um carro acarregado de feno. Não haverá mais fuga possível para o homem ágil, o forte não encontrará mais sua força, o valente não salvará sua vida. O arqueiro não poderá resistir, nem um homem de pés ligeiros poderá escapar, nem um cavaleiro salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu, naquele dia, oráculo do Senhor. Capítulo 3. Julgamento de Deus. Ouvi, israelitas, o oráculo que o Senhor pronunciou contra vós. Contra todo o povo, diz ele, que tirou do Egito. Dentre todas as raças da terra, só vós conheço. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Porventura, caminharão junto dois homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Rugirá por acaso o leão na floresta, sem que tenha achado alguma presa? Gritará o leãozinho no covil, se não tiver apanhado alguma coisa? Cairá o pardal no laço posto no solo, se a armadilha não estiver armada? O laço se levantará da terra, sem ter apanhado alguma coisa? Tocará o alarme na cidade, sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto? Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas e seus servos. O leão ruge. Quem não temerá? O Senhor Javé fala. Quem não profetizará? Proclamei esse oráculo nos palácios de Azoto, nos palácios do Egito. Clamai. Juntai-vos nos montes da Samaria e veja quantas desordens há necessidade, quanta violência se pratica no seu seio. Não sabe fazer o que é reto? Oráculo do Senhor. A montanha de seus palácios, o fruto de suas violências e de seus roubos. Por isso, assim diz o Senhor Javé. Eis o inimigo a invadir a terra. Ele aniquilará a tua força. Teus palácios serão pilhados. Oráculo do Senhor. O pastor só consegue arrancar da boca do leão duas pernas e uma ponta de orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, reclinados em sofás e almofadas de Damasco. Ouvi isso e declararai-o à casa de Jacó. Diz o Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altários de Betel. Os chifres do altar serão quebrados e caleão por terra. Derrubirei a residência de inverno e a residência de verão. As moradas de marfim serão destruídas. Muitas casas serão aniquiladas. Oráculo do Senhor. Capítulo 4 Ouvi este oráculo no ouvido de Bazan, que viveis na montanha de Samaria. Vós que comprimis os fracos e maltratais os pobres. Vós que dizeis aos vossos maridos, trazei e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias para vós em que vos arrestarão como relhas e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas a cada uma diante de si e sereis lançadas para o irmão oráculo do Senhor. Ide a Betel e pecai. Ide a Guigol e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ações de graças. Anunciai e publicai oblações voluntárias. Porque isso é o que há mais, filhos de Israel, oráculo do Senhor Javé. A não conversão do povo. Por isso vos permiti a fome em todas as vossas cidades. A penura de pão em todas as vossas localidades. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva três meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre outra. Um campo recolheu as chuvas e outro, sim, a chuva secou. Duas, três cidades foram a uma outra para beber água e não apagaram a sede. Mas, vós, não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a manga do trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas. Vossas figueiras e vossas orivais foram devoradas pelos gafanhotos. Mas, não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Mandei-vos uma peste semelhante de outrora no Egito. Feri com a espada os vossos jovens. E, vossas carvalhas foram tomadas como espólio. Fiz chegar a vossa nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos. Mas, não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Cansei no meio de vós uma confusão. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma de Gomorra. Ficastes com o tição que se tira do fogo. Mas, não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis que te infligirei. E, porque te farei isso, prepara-te, Israel, para sair a encontro de teu Deus. Porque, aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e que muda as trevas em aurora, e que anda por cima das alturas da terra, o nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 5 Lamentações sobre Israel Ouvi essas palavras, essa lamentação. Quem que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel? Caia, e não se levantará mais a virgem de Israel. Está atirada sobre seu próprio solo. Ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé. A cidade que punha em linha de combate mil guerreiros não possuirá mais que cem. A que punha cem guerreiros ficará reduzida a dez na casa de Israel. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Guigal, nem vos dirijais a Bezabeia. Porque Guigal será deportada e Betel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Coverto direito em absinto e lanço por terra a justiça. Aquele que fez a pleia de Ziorion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a faça da terra, seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados e lança ruínas sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que se repreendem à porta e destestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhes anstorquis tributo em trigo, não habitareis esses palácios de pedra que construístes. Não bebereis o vinho dessas vinhas de escó que plantastes. Porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores do justo, exatores da idade, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cara nesse tempo, porque é tempo mal. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem. Fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Talvez então o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. Por isso, eis o que diz Javé, o Senhor Deus dos exércitos. Por todas as praças que soam gritos de luto, ouve-se em todas as ruas esses gritos. Ai, ai. Os lavadores são convidados a um luto público, e os plantos, os que sabem, cantos flúnebres. Haverá alimentações em todas as vinhas. Quando eu passar entre vós, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com um urso. Ou que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede, é mordido pela serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade. Escuridão e não luz. Aborreço vossas festas, elas me desgostam. Não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me oferecereis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas arpas. Mas antes, que jorre equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura ofereceste-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto durante quarenta anos? Levaste sim o tabernáculo de Sakute, vosso rei, e Caivã, a estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. E eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor que se chama Deus dos Exércitos. Ai dos ricos. Capítulo 6. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião, e daqueles que vivem tranquilos na monte da Samaria. Ai dos nobres dos primeiros dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a Calane e contemplai. Id dali em Mate, a grande. Descei a gate dos filisteus. Serão aquelas cidades mais próximas que esses reinos? Seu território será mais vasto que o vosso? Pretendeis retardar o dia do infortuno, e no entanto, apressais a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, comem os cordeiros do rebanho, os novidos do estávalo. Deliram o som da harpa, e como Davi, inventam para si instrumentos de música. Bebem o vinho em grandes copos, perfumam-se com olhos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso, serão deportados à frente dos cativos, e terão o fim dos banquetes dos voluptuosos. O senhor Javé jurou por si mesmo, o oráculo do senhor Deus dos exércitos. Aborreço o orgulho de Jacó, odeio seus palácios. Entregarei a cidade com tudo o que nela se acha. Se numa casa ficarem dez homens, eles morrerão. Virá um parente, aquele que queima o cadáver, para retirar de casa o corpo. E dirá o que está dentro da casa, há ainda alguém contigo? Esse responderá, não. Então o primeiro dirá, silêncio, porque não é o momento de pronunciar o nome do senhor. Eis com efeito o que o senhor ordena. Fará cair em ruínas a casa grande e a pequena, e reduzirá a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno, e o fruto da justiça em absinto? Vós os alegrais por causa de Lodebar, e dizeis, com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do senhor Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Emate até o regato de Arabá. Capítulo 7 Três primeiras visões Eis o que me mostrou o senhor Javé. Uma nuvem de gafanhotos no tempo em que a forragem começa a crescer, era a forragem depois da seiva reservada ao rei. Quantos gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra? Eu disse, senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ela tão pequena? O senhor arrependeu-se. Isso não acontecerá, diz o senhor. Eis o que ainda me mostrou o senhor Javé. O senhor Javé chamou o fogo para exercer o castigo. O fogo, tendo levorado o grande absinto, consumia também os campos. Então disse eu, Cessai, senhor Javé. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O senhor arrependeu-se. Pois tampouco isso há de acontecer, disse-me o senhor. Eis o que me mostrou o senhor Javé. O senhor estava de pé, sobre um muro a prumo, com um prumo na mão. Que estás vendo a nós? Perguntou-me. Eu disse um prumo. Eis que vou passar ao prumo o meu povo de Israel. Replicou o senhor. E não lhe perdoarei mais. Os lugares altos de Isaac serão devastados. Os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei e brandirei a espada contra a casa de Jeroboão. Expulsão de Amoz por Amazias. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amoz conspira contra ti no meio dos israelitas. A terra não pode mais suportar os seus discursos. Ele diz que Jeroboão perecerá pela espada e que Israel será deportado para longe do seu país. Amazias disse a Amoz. Vai-te daqui, vidente. Vai para a terra de Judá e ganha lá o teu pão profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei, uma residência real. Amoz respondeu a Amazias. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicômoros. O senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse-me. Vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do senhor. Tu me dizes, não profetizarás contra Israel, não falarás contra a casa de Isaac. Pois bem, eis que diz o senhor, tua mulher será violada em plena cidade, teus filhos e tuas filhas cairão sobre a espada, teu campo será repartido a cordel. Contra ti morrerás em uma terra impura e Israel será deportado para longe de seu país. Capítulo 8 Eis que mostrou o senhor. Vi uma cesta de frutos maduros. Que vestu Amoz? Perguntou-me ele. Uma cesta de frutos maduros, respondi. Ele replicou. Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não continuarei a perdoá-lo. Naquele dia os cantos dos palácios serão gritos de aflição, oráculo do senhor Javé. Uma multidão de cadáveres será lançado em grande parte. Silêncio. Ouvi isso, vós que engoliz o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra. Dizendo. Quando passará a lua nova, para vendermos o vosso trigo? E o sábado para abrimos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço e falseando a balança para defraudar? Compraremos os infelizes por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refugio do trigo. O senhor jurou pelo orgulho de Jacó. Não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Não estremecerá a terra por causa disso? Não estará de luto toda a população? Todo o solo crescerá como o nilo, subirá e abaixará como o rio do Egito. Juízo divino. Acontecerá naquele dia o oráculo do senhor Javé, que farei o sol se pôr a meio-dia e encheri a terra das trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins e a navara em todas as cabeças. E farei a terra debulhar-se em planto, como se chora um filho único, e o seu porvir será um dia de amargura. Virão dias o oráculo do senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do senhor. Andarão errantes de um mar ao outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do senhor, e não a encontrarão. Naqueles dias desfalecerão de sede as belas jovens e os moços, os que juram pelo pecado de Samaria e dizem, pela vida do teu Deus Dan e pelo caminho de Bersabeia, esses cairão e não mais se levantarão. E o último capítulo de Amós, capítulo 9. Quinta visão. Viu o senhor de pé junto do altar, ele me disse, fere o capitel para que se estremeçam os brais, quebro-os por cima das cabeças de todos, matarei a espada do que restar, sem que ninguém possa fugir nem escapar. Mesmo que dê essa morada dos mortos, minha mão os arrancará de lá. Ainda que subam os céus, eu os farei descer dali. E se esconder ao cima do Carmelo e os irei buscar, eu tirarei de lá. Se se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, lá ordenarei ao dragão que os morda. Se forem levados cativos pelos inimigos, ordenarei a espada que os mate. Terei meus olhos fixos neles para o seu mal, não para o seu bem. O senhor Javé dos Exércitos toca a terra, ela se funde, e todos os seus habitantes ficam de luto. Todo o solo cresce como um nilo e baixa como um rio no Egito. Aquele que constrói seus aposentos no céu e filha sobre a terra a alba da celeste, aquele que convoca as águas do mar e as derrama sobre a faça da terra, senhor é o seu nome. Acaso não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os etíopes, oráculo do senhor? Se tirei Israel do Egito, não tirei também os filisteus de Cáftor e os siros de Kir? Eis o que os olhos do senhor Javé estão fixos no reino pecador. Eu farei desaparecer do face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, oráculo do senhor. Porque vou dar ordens, vou sacudir a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão da poloneira, sem que o seu grão caia por terra. Todos os pecadores do meu povo perecerão pela espada, embora digam, não seremos atingidos, não virá sobre nós o mal. E o último final do capítulo 9, que é Promessas de Restauração. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e as reconstruirei como nos dias antigos, para que era o que resta de Edom. E todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, oráculo do senhor, que executarei essas coisas. Eis que vem dias, oráculo do senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e o que o semeia, o moço correrá pelas montanhas. Todas as colinas se derretarão, restaurarei então o meu povo de Israel, reconstruirei as cidades desvastadas e as habitarão, plantarei vinhas e abeberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão os seus frutos, e os implantarei no seu solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, oráculo do senhor teu Deus. E aqui termina a leitura de hoje, Deus te abençoe.